Round 1, fight! 1x12 aqui, mano. Mochila, peguei uma M16 aqui. Opa, peguei uma Scar. Ah, tá bem pra caramba, pô. Kit médico, capacete nível 1, mochila nível 2. Mira 2x. Ó, pegou um loot magnífico. Tá bom, né? Pra começar tá de boas, né? Pô. Peguei 12 pistolas, pô. Nenhuma... A mochilinha não apareceu ainda. Vou pegar essa aqui, que se eu achar a 12, eu pego a 12. Nossa, tô viciado naquela 12, mano. Puta 12 delicinha. É ela? É ela? Não, não é ela. Que pena, hein? Mas vamos pegar. Ó, tem uma... Opa, mira aí. Opa. Tem o capacete aqui na casa. Mochila, pistola, 9mm. Mano, se eu fosse você, já vinha pra cá já, mano, que... Ah, achei uma mochila... Tá. A gente vai ter que vazar, mano, ele tá um pouquinho longe. Peguei a... Achei a 12 que você quer levar aí pra tu. Não, achei uma aqui já, valeu, mano. Valeu. Puxa. Pegar 12 aqui. Só falta aquele negócio da... Aquele... Pra aumentar o... Que põe na... Tem carro não, mano. Tem carro aí não? Ah, mas deve ter aqui, mano. Eu acho. Se não tiver carro, deve ter um barco, mano. Eu acho. Caramba, tem coisa pra caramba aí, mano. Casa pra dedéu. Tem, mano. Tá indo aqui desse celeiro... Aí... Pra onde você tá, né? Isso. Kit médico. Galpão aqui grandão, você já revistou já, né? Já, já fui, já foi o primeiro. Largou nada ali não? Empréstimo? Não. Não. Nessa... Na casa vermelha na frente dele tem uma M16, mano. Mas eu acho que não tem bala. A M16 do que? 5.5, sabe? É, 5.56. Ó, aqui tem uma K, ó. Nessa casa que eu tô, se quiser. Ah, beleza. A K é 7... Não é a 7? É, mas... É, só tem a K. Não tá com bala não, mano. Não, eu tenho munição. Ah, você largou a munição aqui pra trás, pô. 7.76? Não, a 5.56. Porra, larguei? Que merda, hein? Ah, burrão. Ó, burro pra caralho. Tem capacete ali em cima também. Pô, restrição incrível segundo já, mano? Ó, colete nível 2 aqui, hein. Ó, peguei mais um kit merda. Uh, beleza, moleque. Era isso que eu queria. Pegar um galão de gasolina. Pô, a casa pra caralho, a gente nem vai conseguir fuçar, mano. É. Pô, ruim é isso que eu tava muito longe. Pô, ruim é isso que eu tava muito longe. Caralho, quanto 9mm. Ai, meu Deus do céu. Cadê as porra boa aqui? Acabou? 9 milímetros. E uma K. Pegou o colete nível 2 aí? Nem achei, mano. Eu não fui na casa aqui, tá? Ah, essa casa é na sua frente, a próxima aí. Sacão. Granada. Porra, jogo, só uma mirinha 2x. Sacanagem isso daí, mano. De nível 1. Quer a mira laser? Ou prefiro a holográfica? É uma das duas, cara. Nenhuma? Então tá bom, jogar fora. Ih, mano. Pior que a parada tá chegando a gente, mano. A gente tá bem marcando um pouco aqui, ó. É, vamos ter que vazar fora. Você que atirou? Foi, foi. Barreu mal. Tá mochila nível 2 aqui, mano. Bora pro barco lá, mano. Vamos ter que achar um barco, mano. Faro que aí já chegou na gente. E eu não tenho kit médico, não. Eu tenho, depois eu dropo pra você. Relaxa. Ih, mano. Fudeu, velho. É, mano. Entendo pro lugar errado. É o contrário, cara. Não sei, eu tô procurando um barco, velho. Um carro, senão a gente não chega não, viadão. É, vai indo aí, mano. Qualquer coisa... Tem que achar um carro, velho. Senão a gente não chega lá não, mano. Caralho, velho. Não vai ter um... Ah, achei um carro, mano. Longe pra caralho, mas eu achei. Ah, lá em cima, lá, né? Aqui onde eu tô indo, aqui, eu acho que tem um carro, mano. Você tá bem equipado aí? Tá de boa? Com bala, essas paradas assim? Bala... Ah, aqui não tem carro não, mano. Não, já achei o carro aqui, já. Ah, não deu tempo de eu pegar muita coisa não, pô. Mas munição, eu tenho, pelo menos. Tem um colete, mas tem capacete. Porra, eu falei pra você... Aqui, aqui. Eu falei pra você de um colete nível 2, mano. Quer pegar lá o colete nível 2? Não, pô, não. Bora, bora. Isso não vai dar tempo não, mano. Pera aí, pô. Eu acho que eu morro antes de chegar lá, mano. Eu acho que não, mano. Quase metade da vida? Não, tá tirando bem pouco dano. Tô indo pro lugar certo? Não. Vira mais pra esquerda. Pra direita, pra direita, pra direita. Vai reta aí. Bora, meu carrango. Bora, meu carrango. Confio em você, filhão. Se eu não capotar o carro antes. Moleque, eu dei muita risada naquela game de play, velho. Tá muito longe? Tá pra caramba. Poder só reta aí. Confia que dá pra chegar, Gigi? Confia, hein? Ah, eu vou chegar com... Escolha energética, pelo menos. Não, tem um kit médico aqui, mano. Tem três kits médicos e energéticos aqui, velho. Relaxa. Beleza. Então, chega, então. Peguei até gasolina, mano. Vou chegar numa cidade aí que deve ter lego pra caralho. Deve erguer. Ah, caramba. O que foi isso? Não, foi eu que bati. Foi eu que bati. Caraca, então só me deixou com 5% de vida. Só entra logo na parada. Ah. Tomei ou atou. Obrigado, cara. Morri também. Puta. Tá gravando isso, cara? Eu tô. Mano, tô pior do que o gel pra dirigir, mano. Mano, quando eu senti o pipoco, eu pensei que alguém tinha tirado, mano. Meu Deus. Moleque, o bagulho apareceu do nada, mano. Foi tipo morri. Na próxima eu dirijo, cara. Por favor, mano. Por favor, na moral mesmo. Na próxima eu dirijo. Ai, ai. Vamos ver onde que a gente vai. Cadê o avião? Pô, mora pra lá de novo, pô. Porra, tamo muito longe, mano. Não chega nem foder, né? Só nos troll, hein? Gatiora. O quê? Só trolando. Vamos cair pra cá, ó. Eu acho que vai cair gente ali, mano. Mas sei lá, enfim. Quer arriscar ali onde eu coloquei? Beleza. Bora, então. 3, 2, 1, partiu. É, já tô vendo um caindo já. Mas os caras estão caindo por aqui, né? Já cai abrindo paraquedas? Não. É aqui embaixo, né? Não, mais pra frente. Ah, tá muito longe ainda. Os pedaços certinho pra gente cair lá, mano. Eu também acho. Falta pra caramba ainda. Deixa eu dar uma averiguada aqui em volta. Como é que estamos aqui? De boa. De boa. Acho que estamos de boa, parceiro. Vambora. Vamos lá. Tô caindo em uma casinha aqui já. Já vou sair pegando tudo, mano. Já vai ter o quê aqui, Didi? Vai ser um sniper aqui já. Fica vendo o que você tá falando. Pode sim. Tô confiante nessa, mano. Nessa não é ganha. Tô confiante. Eu confio em você também, cara. Eu falo em todas isso, né, cara? Mas é só pra dar um ar de... De auto-steam e tal. É, e tal. Tem que dar uma... Faltar o do trouxa, né? Boa! Nossa, cai aí, ó. Quero mais cair essa aí, Didi? Não, não quero não, cara. Tô de boa. Certeza mesmo? Lutz. Pô, é top essa arma, hein, mano? Tem certeza mesmo? Ah, deve ser mesmo. Só não casou muito comigo. Que isso, cara? Não fica a minha cara, não, acho. Deixa eu ver o dano dela, como é que é. Ah, a boss tinha, mano. Ah, mano, eu dei uns... Três tiros no cara lá, assim. O cara nem sabia de onde tava vindo. E mesmo assim, não deu nada. Parece que nem tinha atirado no cara. Ah, achei uma SCAR, beleza. Ô, quer trocar comigo? Troca, hein. O quê? Trocar o quê? Ah, a que eu tô aqui. A SKS pela SCAR. Ah, e tem uma S686 aqui. Quer que eu pegue pro tu? Quero, por favor. Exato. Pô, uma casinha de dois andares. O que você espera ter? Umas armas boas, né? O que você consegue achar? Dois kits médicos. Da hora, mano. Pô, mas kit médicos é da hora também. Ah, da hora, mas eu preferi a arma, né, parceiro? Não, eu tô sem mochila. Ah, tu tá longe ainda. Ó, a primeira casa vermelha aqui que tem um tambor. Tamborzão logo lá de fora, tipo uma caixa d'água. Nível 1, né? Mais pra início. Ah, aqui tem uma K, mano, pelo menos. Ah, aí sim, então. Melhor, né? Já tá valendo pra uma coisa, já. Nossa. Tamo longe, hein? Ah, eu vou ser ali, mano. Puxa, cara. Nossa. Pagulho é tentar achar um carro. Aí a gente consegue... É, lutear com mais calma. Sempre na beira da estrada tem. Ou então a gente dá uma luteada até um minuto e depois sai correndo, mano. Foi voado. Aí pela estrada a gente acha alguma coisa. Eu espero, né? Você vai achar muita aventura e diversão. Da hora. Gosta assim. A cara... Ué, calma. Ai, mano. Pra que põe em casa merda no mapa? Não põe, caralho. Que lixo. Mano, eu achei uma... Uma AK aqui. Aí eu dropei a 12. Mas eu vou marcar no... É, marca no mapa e eu pego aí, mano. Tá no mapa do teatro. Ah, tá marcado de azul. E a munição junto. Beleza. E a munição junto. 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 Qual o caso que é essa aí que você tava aqui embaixo? Ou aqui de cima? Marcada, tá marcada no mapa, cara Porra, você tá meio cuzão, hein Céu azul? É Nossa senhora, lá em cima Didi, o bagulho é Arrar pra fora, filho Sim, sim É, 40 segundos, vamos sair fora Vou só pegar 12 lá e a gente vaza Ó, peguei um choque aqui pra tu Ah não, choque, eu já tô aqui, já, valeu Preciso daquele cinturão de bala só Você sabe Opa, mochila aqui, mano Ah, cinturão, da hora, granada Para Dois, beleza Levar munição pra cima Porra, acho que não foi essa casa que você entrou não, mano Tá marcada aí, cara No mapa, marquei no mapa, tava dentro da casa e marquei Porra, nenhuma amiguinha Nenhuma, nenhuma Nem holográfica, nem laser, nem nada Porra, mano Eu tô perdido procurando a casa, na moral Serião mesmo, cara? Pô, essas casas são mal feitas pra caramba Tu sobe pro terceiro andar e depois se perde Agora ele já tá fechando já, hein Ó, tô dentro da casa aqui, mano Vai correndo já, Didi Vai correndo, vai Pode ir lá, mano Onde tem que ir Nossa, meu Deus Passar aqui É muito longe, vem Eu vou tentar se achar algum carro por aqui Eu te ajudo Talvez por aqui pela rua aqui vai ter carro É, então Mas eu tô com um kit médico aqui e uns E umas paradas Já dá pra dar um Se a gente sobreviver A gente consegue A gente consegue Se realar depois Nossa senhora Foda que essa porra vem Nossa, mas vem com Ah, mas porra Ali na frente tem o posto de gasolina Lá geralmente tem carro mesmo Lembra que a gente pegou Sim, sim Naquela gameplay Vambora, vambora, vambora A gente devia ter ido pelo barco também Mano, aqui tinha barco Se eu apertar o igual Fico aqui Poxa Pô, de novo Tô sem colete Eu catei o nível 1 Não, com certeza tinha ali Mano, deu tempo de lutear De novo Mais uma gameplay Correndo que nem louco Ai meu Deus do céu A mulher também Só cima de Vai filhão Vai filhão Vai filhão Confia, hein Pra variar Eu sempre confio Mas nunca consigo Ih, mano Deu ruim Nossa, a gente tá muito longe Mano Mano, tem um carro Mano Cacete Deixa eu ver se tem um barco aqui embaixo Putz, tamo na merda mesmo Tem nada Vem, mano Tem que atravessar a ponte ali Ah, não, é ele não Tá errado, tá errado Viajei Não é pra cá Eu tô indo aqui, pô É, viajei Nossa, mano Meu Deus, cara Esse jogo é muito troll, cara Meu Deus Carrinho, jogo Parece que é com a gente, mano Namorar É, mano Ele puxa o ID do jogador Fala Vou fuder ele Mas é, mano Sempre é a gente Que se lasca, velho Aí, não tem um carrinho De dois lugares, mano Cara, uma moto Uma bicicleta, né É, tem duas pessoas Agora, cadê o carro Aquela bosta Daquele carro feio De dois lugares Não aparece Aí Opa Que delícia Tô mandando Putz, que merda Toda a gameplay É uma merda, né A gente consegue fugir Tá tudo cagado Aí, a gente tá longe Para um caramba Ai, mano Bagulho é deixar Com igual mesmo Vamos tomar um café Bora Dar uma amizadinha E ainda tem a zona vermelha Aqui na frente Caralho Esse jogo é muito firme Não, a gente tava correndo errado, mano Até eu virei aqui pra direita Aqui, ó Não, mas daí a gente Não vai achar um carro, mano Aí a gente tá fudido mesmo Ah, mas não vai achar, pô Vai achar mesmo? Cara, eu acho que dá pra chegar, mano A gente vai chegar Se a gente chegar A gente vai chegar todo cagado Com a vida do Kotoko Ó, tem casas aqui pra frente aqui Talvez a gente dê a sorte De achar um carro Mas o problema é que teve Gente que com certeza Já passou por aqui também, entendeu? Se tinha carro aqui, talvez Ou não, né, velho Vai que O Diego já pegou Vamos lá Esperança é a última que morre, né, parceiro Vamos que vamos O bom que a primeira leva Ele dá pouco dano Então É, tem um sinal Ah, que era um bom cara ali, mano Já tava a África Certeza Ah, dá uma luteada aí Foda-se, né Já tá tudo cagado A ligadura Pega a kit aí Pega a kit aí Ah não Kit é meu Pega Máscara de gás Peguei, peguei, peguei Vambora, bora, bora Vai, maluco Sua morte não foi bom não, cara Obrigado mesmo Nossa Nossa, mas a gente tá muito longe A gente já morreu A gente tá muito longe Já era, morremos Puta que pariu Não vai ter carro aqui também Ah, já era, mano É, tô correndo aqui por cima aqui É, tô correndo aqui pra ver se acha um carro, mano Porque Aham A verdade é que, mano? A gente pode parar Usar um kit médico, por exemplo Ah, então vamos, vamos, vamos Melhor, melhor É, antes que Vai, para, para Uma ligadura Energético Beleza Eu comprei um pouco minha vida, mano Acho que dá pra chegar Eu também Vai, vai, vai Como ele vai recarregando progressivamente, talvez Nossa, o foda é que já tá Olha lá Ah, é, o energético lhe dá uma equilibrada Ah, o foda é que como Olha lá, 1,30 já A gente vai chegar lá Vai começar a fechar já, mano Certeza Certeza, viado Corre, Forrest Corre Pô, Didi, você nem usou kit médico, mano Você vai morrer, cara Eu não tenho kit médico, cara Ah, por que você não falou, caralho Eu dropava pra você, mano Eu usei ligadura, cara Eu acho que tem um carro ali embaixo, cara Eu acho Já era, você vai cair Tá aqui nojado Você vai cair, mano Ah, a zona vermelha Acabou, beleza Valeu Acho que dá pra salvar, lá Ah, já era, mano Não, já era Não dá não, já era Sobe, 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 sobe Calma aí, calma aí Toma aqui, Didi Eu vou dropar Pega aí Tá, drop Tenta aí a sorte, mano Se você não morrer pela falta de vida Você vai morrer na zona vermelha, mano Zona vermelha A gente tá na zona vermelha É lógico, velho Você esqueceu que o jogo é troco Nós Ó, vai cair na minha cabeça Vai cair na minha cabeça, mano Vai cair na minha cabeça Puta que... Nossa Nossa É, vou apertar o... Nossa Nossa, mano Nossa Ai, cara Caiu do meu lado Uau Nossa Na minha frente, mano Putz Nossa Ai, caiu em mim Boa Beleza Sobrevivei a uma zona vermelha Beleza Putz, mano Ah, já começou Ah, já era, mano Acabou Já começou a fechar de novo, velho Já era, mano Não tem como, não Deixa aqui Vamos sair pro lobby, velho Na moral Cheguei em frente Eu só correndo, mano Porra, tá tirando, velho Eu confio que essa a gente vence, hein Ninguém espera que a gente seja Correndo igual retardado A gente é retardatário A gente vai chegar por último E vai matar todo mundo Ninguém espera que a gente chegue Chegar por último Eu concordo Agora matar todo mundo, cara Já é difícil, hein Ah, eu vou cair, mano Já era Ah, não tem mais kit, não? Não, eu dei os dois pra você, mano Ah No desespero Eu joguei os dois E saí correndo Ah, mano Esse jogo é Ah, mano Qual é, bicho? Oi, a gente estava próximo, cara A gente estava próximo Mas começou a fechar de novo, velho Aqui a gente já ia estar dentro Só que Deixa eu ver você correr Eu vou te levantar Eu vou te dar Eu acho que dá tempo de eu te levantar, mano Não dá não, velho Já acabou, já Não tem como não, moleque Segurei, segurei, segurei Eu vou te levantar E te dou o kit médico Você ainda tem fé mesmo? Quem vai dar certo? Ó, vou dropar aqui Calma aí Não, não Puta que merda Vai, eu vou te reanimar E vou dropar a parada Moleque, se nós sobreviveram a essa merda aqui Na moral, velho Olha, mano Tá muito longe de ir Na moral, velho Eu vou tentar Porque você Ó Vai, pega aí, ó Usa aí Já, vai dar no linha Dá linha na pipa já, fim Some Calma aí, calma aí Tô usando a... Ah, até que não tá tão longe não, mano Ah não, tá pertinho Tá, pô Pra quem já correu lá da puta Que pariu lá do amarelo até aqui Mano E se a gente chegar lá e tomar um tiro e morrer, velho Na moral, eu vou ficar muito puto, velho Pô, cara Mas pelo menos valeu a pena Ah, valeu pra caralho, mano Pelo menos a gente não desistiu, né, cara Ó, mano Tô falando Se eu não tivesse com a máscara de guerra A gente ia morrer já, mano Ai, ai Pera que eu tô achando estranho Não achar um carro em lugar nenhum, mano Ó, passando por estrada de novo Olha lá, dois minutos e meio A gente vai chegar lá Vai começar a fechar de novo, mano Não, mas a gente vai achar um carro, cara Aí vai dar tudo docear Vai sim Você viu que tem pipoca aqui na frente, né Fala aqui rapidão Um energético Não vou aguentar não Mano, na moral Eu só queria um carro só, velho Caraca, velho Uma moto, uma bicicleta Um patim Sei lá, mano Qualquer coisa, velho Nossa, acho que dá pra chegar antes de ir O problema é que a gente vai chegar muito sem vida, cara Não, mas se a gente tiver pelo menos um, sei lá Um tempinho pra se recuperar usando Usando o que? Eu não tenho mais nada, mano Não, eu tenho ligadura aqui, pô Dá pra me recuperar um pouco e te dar uma Uma quantidade ainda Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, mano Nossa senhora, na moral É o que você falou, mano Quando a gente chega lá Vai sobrar só um cara Ele vai matar todo mundo Vai sobrar só ele Aí a gente chega pro final, tá ligado? Exatamente Ó, a gente vai chegar lá Pô, tem só eu e mais dois Cadê esses dois caras, mano? É, cadê os caras, mano? Tá parado, camperando, desgraça Opa, agora tem que parar Tomar ligadura Vai, 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 vai Vai, Didi, tá quase, moleque Tá quase, moleque Tá quase Vai, vai, vai Vem, vem, vem Eu já tô vendo até o bagulho azul, velho Já tô vendo o bagulho azul, mano É, mano Tive que tomar ligadura, mas Senão não ia aguentar, não Pô, o problema é esse tempo Pra você usar ligadura, mano É alto demais É menor esse tempo Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Tô chegando Tô chegando Vou chegar Caralho, vou chegar, mano Cheguei Meu Deus Cheguei Ah, não Tá te sacando Caiu Olha onde eu tô, mano Olha onde eu tô, velho Eu tô em cima da parada Meu Deus, não Na moral Não, na moral Ah, não Ah, não vou fazer mais nada, mano Moleque, não Corre, Didi Vem, vem, vem Vem que eu vou passar Vem que eu vou passar Não Ah, não Não morre, não Não morre, não Ah, eu vou morrer, mano Ah, não, mano Mano, eu não vou morrer, não Não vou morrer, não A estratégia da ligadura Funcionou, mano Mano, olha onde eu morri, Didi Olha pra trás, velho Olha ali atrás Ótimo Que nem me dando tiro, mano Caraca Não mente os animal Morri Puta que merda, cara Meu Deus, cara Meu Deus, mano Que merda foi essa, Didi Eu falei, mano Meu Deus É a partida mais troll Que eu já vi Mano do céu Mano, Kili Mano, Kili Mano, linee Mano, Kili hateducinha